Pessoal, eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e nosso cirurgião. E temos perguntas. Semana passada o doutor não pôde nos atender, né? Que médico também tem seus contratempos, né? Muita gente acha que médico é hora da guarda prontinha pra salvar todo mundo a todo momento, mas não é bem assim. Mas eu já vou ter que passar pro doutor Augusto esta pergunta. Não pode passar batido porque ela já está esperando essa pergunta do doutor faz umas duas semanas. A dona Lourdes, um beijo pra senhora, que Deus o abençoe grandemente, tá? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Então tá bom. Uma boa noite pra você, uma boa noite pro pessoal de casa. Então tá bom. E tá tudo certo? Tudo certo. 100% agora. 100%? O que que aconteceu? Eu tive um... é tipo uma labirintite, só que um pouquinho mais central um pouco. Uma neurite vestibular. Aí eu fiquei meio... O que que acontece? Então, dá no estagmo, o olho fica tremendo assim. Ah é? Então daí não dá pra operar. Então, daí não dá nem pra andar. Mas agora eu já tô bom. Mas os primeiros dois dias eu fiquei meio ruimzinho, mas aí passou rapidinho, tá tudo bem. Mas que bom, doutor. Agora eu tô do zero. É isso aí. E o médico também tem seus contratempos na saúde. Então vamos lá, dona Lourdes. A dona Lourdes me ligou e ela vai operar com o doutor Augusto. E ela falou assim, eu vou operar com o doutor Augusto, só que você pergunta pra mim... Ela não pôde vir, né? Pergunta pra mim. Olha como meia mais fácil. Pergunta pra ele se quanto tempo, depois que fizer a cirurgia que ela vai fazer contigo, quanto tempo depois da cirurgia ela pode baixar a cabeça? E quantos dias sem fazer atividade física? Por que que ela fez essa pergunta? Achei o máximo. Ela tem um cachorrinho que já está bem velhinho, tem problema de catarata, não enxerga, e ela tem que dar medicamento pra ele o tempo todo, é ela que cuida. Então, abaixa e levanta, abaixa e levanta. Por isso que ela pergunta pra você todas essas coisinhas. Corta o responde. É uma ótima oportunidade não só pra explicar pra ela, como pra explicar pro pessoal de casa também, que a cirurgia de catarata hoje em dia ela mudou muito. Então depende muito da técnica que vai ser usada. Pra você, dona Lourdes, pra você que eu sei como vai ser a técnica que eu vou fazer, nós vamos fazer ela através da faca de mulsificação, com uma microincisão. Microincisão quer dizer uma incisão pequena, uma incisão tão pequena que ela tem 2 milímetros. 2 milímetros, 2 milímetros de incisão, bom gente, é uma pontinha de caneta que vai passar por esse pertuito que a gente faz, tipo um furinho que faz no olho, passa essa pontinha de uma caneta que é um faca mulsificador, essa ponteira que vai lá dentro que desfaz o cristalino, tira o cristalino. Hoje em dia as lentes, elas entram dobradas, elas vão enroladas por um cartucho, passam por esses 2 milímetros lá dentro do olho e se abrem lá dentro do olho. Então, como é uma microincisão, ela é alto selante, ela não precisa de ponto pra fechar e por isso a pessoa tem uma recuperação muito mais rápida. Normalmente o paciente no outro dia já tem uma boa visão, em alguns casos com uma catarata mais dura pode demorar até 4 a 5 dias pra melhorar bem a visão, mas a grande maioria dos pacientes com a primeira semana já tá enxergando bem. E quando que eles estão liberados pra fazer esforço físico? Eu digo que depende do que eles consideram esforço físico. Esforço físico pra gente é fazer força que exige a manobra de valsalva. Sabe quando você vai pegar um sofá que você faz... Segura e puxa. Isso é fazer força. Ou quando a gente vai fazer academia, que vai levantar bastante peso na perna, levantar bastante peso no braço, que a gente faz aquela manobra de valsalva, de trancar a respiração pra fazer força. É esse tipo de força que a gente quer que evite, tá? Não é, por exemplo, ah, eu vou pegar um saco de arroz. Não tem problema, tá? Só se for de 20 quilos, né? É pouquinha. Foi um saco, um sacão de 50 quilos, daí sim. Mas é o saco que a gente tem em casa, saco de arroz de 4 quilos, 5 quilos, 1 quilo. Sim, sim. Que é o normal de toda dor de casa estar pegando todo dia. Esse daí não é o problema pro paciente pós-cirúrgico. Eu digo que na primeira semana, eu peço que eles evitem o contato com coisas contaminadas com a mão, porque a gente acaba levando a mão aos olhos. Hoje em dia, por causa do uso de máscaras e do Covid, a gente tem diminuído esse contato com os olhos. A gente tem ficado mais atento. Mas nós tocamos, em média, o nosso rosto 17 a 60 vezes por hora. Então a gente toca muito o rosto. Então, se você tá mexendo com o material contaminado, você pode levar essa contaminação pro olho. E a primeira semana é muito importante. Então eu peço que os pacientes não cozinhem na primeira semana por causa dos contaminantes do alimento. Dos contaminantes da carne, que eu considero... Ela é contaminada quando tá crua, né? E que muitas pessoas não sabem que é contaminada. Tanto é que eles falam que você separa as tábuas, não corta frango na mesma tábuas que legumes, por causa dessa contaminação cruzada que os alimentos podem ter. Então, evitar esses contaminantes no olho. Mas eu não ligaria dela fazer as coisas, de abaixar, isso aí não é problema. Numa cirurgia normal, sem intercorrências, não tem nenhum problema ficar abaixando, tá? Quando faz a cirurgia no primeiro dia, a enfermeira vem e orienta pra não baixar, porque muitas vezes ela não tem noção de tudo que aconteceu no centro cirúrgico ali, durante o ato cirúrgico, então ela deixa pro médico orientar no outro dia. Mas no outro dia a gente já fala, não, pode baixar, tá tranquilo, a cirurgia foi bem. Então, no primeiro dia a gente vai falar pra tomar um cuidadinho extra, no segundo dia, se tiver tudo bem com a cirurgia, tá liberada pra cuidar do cachorrinho, pra fazer o que quiser. Só a atividade física que a gente pede é essa atividade física de fazer força, levantar peso. Quem faz musculação, no caso, né? Isso. Aí vai ter que esperar pelo menos 21 dias pra fazer depois da cirurgia. E caminhada? Caminhada, minha preocupação é a primeira semana, suor, ficar passando a mão no rosto. Então eu quero que evite ficar passando a mão no rosto. Então eu ia pedir que não caminhasse na primeira semana por causa de suor e porque vai ficar secando, passando a mão no olho, passando a mão no rosto, o que não é legal pra um paciente recém-operado. É porque tem um agravante, não agravante, mas acaba sendo, nós passamos bloqueador. Isso. Né, doutor? E acaba ardendo o olho. Exatamente. Passamos bloqueador, daí vamos caminhar, começamos a transpirar muito e a gotinha do suor começa a cair nos olhos. Isso que é o agravante, viu gente? Mas nunca deixe de passar então o seu bloqueador quando for ao sol, que é muito importante. É, o dermato adora o bloqueador solar, já o clínico geral que quer a vitamina D, já prefere que não passe, fica uma briga. Como que o oftalmologista vê isso? Pra nós a vitamina D é muito importante e nós só ligamos pra retina, então a gente fala, usa óculos escuros e não passa. Eu posso falar a minha verdade, eu passo no meu rosto, eu não passo nos braços. Eu acho que rosto e mão... E pescoço, eu gostei. Rosto, mão e pescoço, que são áreas que envelhecem mais porque tem uma exposição ao sol maior, eu acho a parte mais importante. Eu acho que tomar um sol direto no peito, nas costas descobertas durante o dia, nos pés, nas pernas, é importante. Tomar pelo menos uns 10 minutos de sol sozinho, assim, tomar um sol direto, sem protetor solar, sem nada, mas tempos cronometrados, fazer aquilo ali pra sua saúde, isso é importante. Agora, se você for fazer exposição prolongada, aí tem que proteger, né? Eu tô na praia, eu vou fazer uma exposição muito mais prolongada do que é o meu dia-a-dia, aí claro, né? Vamos fazer a proteção, é até, é até, digamos, nem só pelo efeito a longo prazo, mas pelo efeito a curto prazo. Então vira um camarão, né? Fica vermelhão. Também não é legal. Verdade, mas todo cuidado é pouco, né, gente? Vamos cuidar. Tem uma pergunta aqui pra você que eu acho, assim, bem interessante. Eu tenho que fazer a cirurgia de catarata nos dois olhos, mas eu tenho miopia. Como fica na hora da cirurgia? Eu opero os dois ou não? A minha miopia veio junto com catarata? Olha, pergunta bem legal, porque tem várias coisas que dá pra gente tirar dessa pergunta aí. Primeira coisa, a minha miopia veio com a catarata? Pode. Pode. Tem vezes que a catarata causa a miopização da pessoa. Então a gente fala que às vezes a catarata dá um fenômeno de segunda visão. O paciente, ele enxergava bem de longe, daí ele começa a enxergar bem de perto. O paciente tá miopizando, tá ficando míope, daí por isso que a visão de perto tá ficando boa. Então ele vem aqui e fala assim, doutor, agora eu tô lendo sem óculos. Eu falo, mau sinal. Ué, por quê? Porque tá começando a catarata. Às vezes o primeiro sinal dela é melhorar a visão de perto. O paciente vem assim e fala, ó, tô tirando óculos pra ler. Tá começando a catarata. Nos pacientes com mais de 60 anos, tá, gente? Agora nos pacientes adolescentes, aí pode ser só miopia mesmo. Então existe mais de uma causa pra isso. Mas nos pacientes com mais de 60 anos, normalmente, o que tá acontecendo é a miopização por causa desse aumento da espessura do cristalino, aumento da densidade do cristalino, que leva a um aumento do grau, causando uma miopia secundária. Então a miopia pode ser causada pela catarata, sim. O que nós faremos durante a cirurgia? Podemos fazer várias coisas. Quando eu for colocar a lente dentro do olho, eu posso calcular essa lente pra deixar míope. Posso calcular essa lente pra deixar emétrope, enxergando tudo de longe, mas não enxergando de perto. E posso usar a lente multifocal pra pessoa enxergar tanto longe quanto perto. Então, no dia que você for operar, você vai conversar com o seu médico e vai perguntar as opções que você pode. O que você pode fazer? O que dá pra melhorar? E cada, claro, cada coisa que você vai fazer tem um preço diferente. Se você vai usar uma lente multifocal, ela é mais cara. Se você vai usar uma lente simples, ela é mais barata. Mas isso aí você vai discutir no dia da sua cirurgia. E dá pra fazer várias coisas. Dá pra corrigir a miopia, dá pra corrigir... Dá pra não corrigir a miopia, deixar manter míope. Dá pra corrigir o perto e o longe. Dá pra fazer várias coisas pra melhorar a visão. Aí, geralmente, eu converso com o paciente que vai operar comigo. Vejo quais são as aspirações, o que ele usa mais, o que ele prefere. O quanto ele tá disposto a gastar nessa cirurgia. Porque o quanto tá disposto vai determinar também qual tipo de lente que é mais indicada pra ele. Porque, claro, gente, se todo mundo pudesse pagar o mais caro, é óbvio. Mas aqui a gente tem várias etapas. Por quê? Porque a gente quer fazer uma cirurgia acessível também que fique ótima. Exatamente. Pra entregar essa qualidade independente do preço. Então, a qualidade é sempre a mesma. O que muda é o que a gente consegue corrigir com cada valor. Agora, vale a pena vocês juntarem o dinheirinho e dar lente intracular, importada, que é tudo de bom. Eu falo isso, gente, de cadeira, viu? Vale a pena. Tem a nacional, sim. Nós já falamos sobre isso, né, doutor? Mas, tem aquela que tem mais qualidade. É que o problema que eu digo da lente nacional, é que na lente nacional a gente tem pouquíssima concorrência. Então, num mercado que existe pouca concorrência, que ele quer produzir por preços mais acessíveis, ele peca um pouco em qualidade. Então, nas lentes nacionais, o controle de qualidade delas é um pouco menor do que o da lente importada. Então, aqui, via de regra, a gente só usa a lente importada. A gente usa a lente importada asférica, esférica. Então, existe lentes importadas mais baratas, tá? Dentro da mesma categoria, dentro da mesma marca, escolhemos assim. Uma lente que a gente trabalha muito, que é uma lente da Johnson, que tem uma ótima qualidade. E dentro da Johnson, a gente tem das esféricas às multifocais. Então, a gente tem lentes que variam de preço, assim, de 300 a 3 mil, a 6 mil, 9 mil. Então, a lente varia muito de preço. Dentro de uma mesma categoria, dentro de uma mesma marca. Então, dá pra gente fazer com lente importada, de alta qualidade, e ainda com preço acessível. Foi isso que nós conversamos com a dona Lourdes. Ah, bem as perguntas, né? O que eu fiz, a minha cirurgia, como que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo, máximo, gente. Eu estou muitíssimo bem, isso já faz anos. Isso que eu ia falar, já faz tantos anos, que se você me perguntar, eu não lembro. Deve estar fazendo uns 3 anos pra 4 anos. 3 pra 4 anos. Exatamente, faz tempo. Estava lá no Cmed ainda, né? Exatamente, eu estou excelente. Eu estou muitíssimo bem. E a dona Lourdes falou assim, eu falei com a doutora Augusto, que eu ia esperar um pouquinho, mas eu ia colocar a importada. E vou colocar a importada, gostei, dona Lourdes. Faça isso, que o caminho é esse mesmo. Vale a pena a família, às vezes, fazer uma vaquinha e colocar a importada, que a mesma não vai se incomodar por muito tempo. Eu estou ótima, corrigiu muitas coisas aqui. Porque até eu também, grauzinho de miopia, né? Além de outras coisas mais, e mais, e mais. Mas ficou tudo bem. Graças a Deus, ficou ótimo. Tudo bem. Até está na hora da Matamiris fazer a revisão, porque ela só vem fazer a entrevista e não vem fazer a consulta. E é verdade. Essa semana, eu estava lembrando, quando a dona Lourdes conversou comigo, todo mundo pedindo, pedindo isso, pedindo aquilo, eu esqueço de fazer a revisão, porque eu estou ótimo, né? Mas tem que fazer. Doutor, acabou o nosso tempo. Olha, tem muitas outras perguntas. Eu vou falar o seguinte para vocês. Toda entrevista do doutor Augusto, vem muitas perguntas. Mesmo que você, quando fizer a pergunta para o doutor, você já fez cirurgia e tudo? Mesmo assim, eu vou fazer a pergunta para o doutor Augusto, sabe por quê? Porque a tua dúvida é a dúvida do outro, né? E a gente não liga de repetir os assuntos, porque a gente fala bastante. E é gostoso. E cada vez que eu explico, eu acho que eu acrescento alguma coisa. Melhora tanto o meu repertório de explicação, quanto o entendimento das pessoas. Mas é verdade. Então, eu acho importante. Nossa, eu também. E o paciente, na entrevista, muitas vezes eu consigo transmitir uma coisa que ele, às vezes, não consegue prestar atenção aqui no consultório, porque aqui no consultório, às vezes, ele está muito preocupado. E sentado em casa, ele está mais tranquilo. Parece que a informação consegue atingir, ele melhora. Então, eu acho muito importante a pergunta de vocês. Fica seguro. Para a gente fazer isso de novo, para a gente repetir, mesmo para você, dona Lourdes. Depois, quando a senhora vier aqui, a gente repete tudo de novo, quantas vezes for preciso. Mas eu acho interessante a senhora mandar essas perguntas aqui, porque é a dúvida de muita gente. Com certeza, sempre. Doutor, agora deixa aí o teu recado, então, para a gente finalizar. Uma boa noite para o pessoal de casa. É muito bom estar aqui de novo. Nós vamos começar a gravar mais regular um pouquinho agora. Esse ano, começo de ano, foi meio atribulado, mas vamos gravar mais seguidinho, assim, para a gente conseguir dar conta de todas as perguntas aí. Muito obrigado, gente. Mande as perguntas. É muito importante o carinho de vocês aí. Que o Senhor te abençoe grandemente. Você também, Danilo. Sucesso e saúde sempre. Sempre. te abençoe grandemente. Tchau. E aí Tchau, todos. E aí E aí E aí E aí E aí